E aí minha gente, uma boa tarde para todos vocês. Boa tarde, gente. Nesse vídeo a gente vai iniciar a rocinha de milho para comer na noite de São João na fogueira, se Deus quiser. Se Deus quiser, isso é. Aí um dos inscritos da gente, que eu esqueço o nome agora no momento. Mas está com o tempo que ele mandou. Está com o tempo, é. Mandou esses três tipos de milho. Esse aqui... Estava tudo junto, né? Estava tudo junto, é. Esse aqui estava misturado com os cantos da gente mesmo daqui, que é milho comum. Esse é outro tipo de milho comum. E esse aqui, como é a cor dele? Bem roxinho. Aí vamos plantar essas três versidades separadas, para a gente ver qual é o que vai dar melhor desses três e mais gostoso. Aí o que nós quer provar mais, a gente vai guardando essa semente. Paparuana, a gente tem mais dela. Porque era para nós ter plantado essa roça, era sábado, que é dia 19. Dia 19, dia de São José. Mas hoje é 21, a fogueira é no dia 23 de junho, aí dá três meses porgada. Aí está tudo maduro. Verdade. O que você quiser. No dia 19 até o dia 25 está bom de plantar. Então eu vou primeiro plantar qual? Com esse aqui, é? Roxinho? Não, comece com o amarelo. Com o amarelo. Vou deixar o roxinho para botar lá para o final. Três caroços. Vai começar a quebrar daqui e deixa eles para fazer a semeia depois. Três caroços, né? Três caroços. Vai ver uma galinha ali, olha. A terra não está bem molhada não, deu uma enxuvadazinha. Mas está prometendo uma enxuva aí. Qualquer coisa que não vinha, eu vou botar a bomba lá com o poço artesiano. Olha o pé de canela ali, está bonitinho, viu? Ah, está lindo. Estou olhando aqui, está as pitombas, olha. Mostra a vida, as pitombas já madruceiro, gente. Olha, quando eu estava entrando aqui a roça, estava tudo bem, não era bom? Era. Olha só, como tem pitombas, viu? Vamos plantar a nuvem. Agora vai plantar a sua carreira mais um final, vai ser fava, né? Oi? A fava eu vou plantar na círca. Na círca, é. Está bem pertinho, né? Um do outro, ó. Olha o bruguelo, já passou para cá. Bruguelo. Vai ficar meio seca a terra, viu? Vai ficar meio seca, viu? Se quiser. Se quiser a noite da fogueira, a gente está com milho verde, hein? Fazer pamonha, não é isso? Canjica. Noite disso, nós vamos com milhozinho verde, assim, pertinho de casa. Deus que Deus. É bom demais passar na fogueira. O fogo está cego, meu amigo. Oi? O fogo está ficando na terra cheia e seca. Tá, mas tem água para aguardar, não é? É verdade. Pode esminhar a chuva aqui para amanhã. Tem uma chuva lá, ali atrás, ele barrofou a terra bem mesmo, não foi? Foi. Se não vim amanhã, eu vou te botar a bomba aqui. Agora, depois, você quer dizer, nós, molhar bem molhado. E aí, eu vou te botar a bomba aqui. E aí, eu vou te botar a bomba aqui. Olha, ele. Você quer cantar milho, ele? Olha, naquela beirada ali, irmã. Estou dando uma olhadinha para as pessoas botar com as batatas. As batatas montam verdinhas aqui. Olha, irmã, as batatas, não está? Depois do adubo. Olha, gente, que montam verdinha depois do adubo. Está linda. Está a carreira ali, olha. Está a cenoura, aquela mais clara. A cenoura, e essa para cá é beterraba, essa outra encostada. E a outra, a molhê é branca. É. Rainha da praia. 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 Olha aqui com aspoço. Terminando de plantar, agora eu vou colocar o aspoço. Está prometendo chuva, mas se chover, aí é que é bom. É. Né? Vou colocar onde? Dê a ideia, já alcança aí. A mãe vai chegar até aí, a mangueira. Aqui eu acho que ela alcança. Alcança? Alcança. Essa mangueira ficou laçada, esses estacos aí, ó. Foi. Vamos tirar. Aumenta mais, né? Vamos lá para queimar. É. Não perde nada, né, mamãe? Não perde nada, mamãe. Olha, gente, esse pé de picaria como tá lindo pra aqui. Deixa eu mostrar. Embaixo foi mostrado, não é isso? Olha eles assim. Colocou um adubuzelho no tronco dele, hein? Tá muito bonito esse pé de picaria. Verde e escuro, não tá? Tá. Que coisa linda. Olha como tá bonito. É assim, nem melhor. Já tá começando a esgaiar, né, assim, no pneu. Não é? Não é? Esse ali já tá abandotado o pneu aqui dali, ó. Aqui dali já vou colocar o pneu aqui dali, né? Olha lá, ligadona. Vai, amor. Vai, amor. Vai, amor. Vai, amor. Eu vou sair daqui, vou tomar um banco ainda. Vou pegar aqui, gente. Vou colocar o pneu aqui, pro tamanho dele, né? Tá lindo. Aqui é a ceriguela. A gente tá ligadona. Aqui é a ceriguela. Uma largata. Bela madurinha assim. Tão boa, né? Mas é meio... Será que vai ficar aí inteirinho, hein? Deixa eu falar aqui. Hum, deixa eu ver aqui no palco do banco. Fui, ó. Tô mandando as a fio. Tô mandando as a fio. Mas é mais doce um duente, hein? Tem jeito. É meio de banho. Tem aqui ali, ó. Tem esse aquele garrafo. Tá bom, ó? A mão é um banhá. Não gostoso. Olha essa folha aqui aqui em Buna Taxeira. É meio roxinha ela. Vamos pegar um grande bandido da gente. Vamos pegar essa pessoa ali. Tá aparecendo, né? Mas acho que não, né? Olha aqui. Corre, moço. Não vai se molhar. E é repressão, né? Bombazinho de meio cavalo, minha gente. Lá do Poço Efeziano. A água desse Poço já me serviu tanto no mundo, não foi, nega? A batata chega a estar verdinha aí. Coisa linda. E agora a roça de Nudo. Se não chover, tem essa água do Poço Efeziano. Se vier a chuva, é só dar graças a Deus, né? Gato da água bacana. Tá alcançando lá no final? Tá. Tudo bem. A gente pega um pedaço das batatas ali, ó. O Poço é cheio, não foi mais arragoado, não foi? Foi. Cheinho. É. Esse banho é até bom, porque a pila mais ascova, as galinhas não cistam. E amanhã vamos trabalhar ali, nós já botamos um pedaço de tela ali na frente. Vamos ajeitar mais. E vamos fechar esse lado daqui. Tudo. E o lado de lá também. É, barriga descer um pedaço, né? Descer um pedaço, aí já fica mais protegido aqui. É. É uma maravilha, não tá? Bota pra molhar. Bota pra molhar. Pois é isso aí, gente. Amanhã nós encerramos o vídeo colocando a tela. É emoção. Para livrar as galinhas, atacar essa plantação de milho. Porque essa aqui vai ser a nossa rocinha pertinho de casa para comer na noite de santo, vamos. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Né? Vamos lá. Olha aqui as batatas depois do adubo. Agora tá bonita, né? Tá lindo. Porque tem outro verdão aqui, ó. Adubei e a água, né? Pois é lindo. Essa água deu boa pra plantação. O pessoal me disseram que podia não dar certo porque ela tem um pouco de sal. É. Mas o sal dela é tão pouco que não ofendeu não a lavoura. Não, não. Algumas plantas tudo com ela. E o verdão que tá aqui, ó. É muito pouco o sal que tem. Se ela ofendesse, ela tinha queimado essa folha. É. Não era? O sal. Mas tá linda. Tá linda. Linda, linda, linda. Daqui a 30 dias já tem batata aí. Tem. Dá pra ver, né? Agora não tem não ainda. Tá só as raizinhas. Olha. E essa aqui, viu? Essa aqui é cenoura. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Esse daqui, ó. Daqui, gente. Olha esse canteirinho aqui. Eu plantei a cenoura. Tá vendo? E esse daqui. Aquela raminha mais pequena. É a beterraba. Eu ganhei a rama, né? Ganhei a batata, a rama e plantei. No chão ela brotou, ó. Não tá bonita? A ramininha. Tem. Porque até lá em casa. Tem que tirar de casa. A batata brotou. Eu trouxe pra ver aí. A batata já? É mesmo? Sim, amor. Só as badinhas, né? Tá só a raizinha. Cipriana. É verdade, é. Aí vai gerar a batata ainda. É. É muito novinha. É novinha. Tem um mês e pouco. É. Bora lá. Ela começa a botar a batatinha com dois meses. Dois meses e meio, por aí. É, dois meses. É. É esse mesmo. Dois meses. Quando tiver com três meses, já tá grossinha, né? Já tá grossinha. Quatro meses tá boa. Já tá boa, é. Gente, olha isso. Espere só, minha gente. A lindeza desse peixe aqui, ó. Pescamou depois da roça. Tava... Quando eu larguei ali da roça ali, que eu tava plantando no meio de mais minha negra. Aí eu disse, vou tomar um banho. Aí eu pensei direito. Digo, vou dar logo umas tarrafadas. Vê se eu pegar algum peixe pra comer... pra comer... um cuscuz. Sim. Aí dei umas tarrafadas que não peguei. Fui lá na casinha da lagoa. Joguei lá. No meio da água. Na lagoa foi? Foi. Bateu esse peixão aqui. Eu ajeitei, ajeitei. Até que pegou. Até que eu peguei. O maior tucunaré que eu já peguei na lagoa foi esse aqui. Pega um bichão gigante, gente. É, eu vou até pesar ele. Vou ver se ele é maior do que o último que eu peguei grande, não foi? É bom. O outro deu 800 gramas, não foi? Eita, boa cor da goza de mão branca, né? É, tá melada. Agora é lama. Tava rodinho na lagoa, era? Era. Eu tava pescando aqui e já foi até vir pra lá. Eita, gente. Vem pra cá que aí tá escuro. Isso aqui tanto vai dar, né? Uhum. E o outro deu 800 gramas. Acho que foi 800, foi? Sim. Solta. Poxa, esse peixão desse aqui só dá 700? Poxa, dos 700, foi? Não é possível, hein? Liga a barra, se liga a dobra. Se você for o maior que pegou, você tá enganado, ó. Hein? Se pegou o maior um dia, não foi? Mas esse é tão grande, isso era pra pesar um quilo. O peso desse aqui. Eu vou plantar e olhar direito, né? 705. Poxa, se foi, é assim mesmo, ó. É o peso dele, hein? É. É. É? É, 705 gramas. O outro deu 800, o outro me pesou mais, não foi? Não, não foi. Foi maior, amor. É que esse aqui é dos machos, ó, o lubinete criano já. É? Então, olha que lindo. Mas tá bonito demais esse peixe aqui. Ah, tá lindo, lindo. É uma coisa linda. E aí, pra ter com o meu cuscuz, eu não tinha feito porque eu fiz uma sopa. E foi, nós tratamos ele e deixamos pra amanhã, né? Pronto, ó. Aí nós comemos. A sopa tá cheando, ó. Ó. Tá, ó. O suporo desse é bom demais também. Ó, tá bem, viu? É. E vou temperar a sopa, eu preparei a sopa pra tomar um banho. Agora tá aqui. Boa vontade, né? Chega, nego. Vai juntar aqui a água. Boa atenção, gente. Nós vamos combinar aqui agora. Aqui, meu gente. Pra continuar juntando as vossas de ontem. Aí nós estamos aqui, né? É. Já aguentei todinha, praticamente tudo. Só falta só essa beiradinha aqui. Aí botei com as pessoas agora pra molhar esse pedaço. Esse pedacinho fica molhando um pouquinho das batatas lá. Aí com a tela que eu comprei pra fazer o arrastão. Sobrou o que deu pra fazer. Essa parte todinha aqui, ó. Já botemos aqui. Porque não dá pra ver, né? Tá na câmera. Deixa eu passar o carro pro caminhão, né? Deixa eu passar o carro pro caminhão, né? Deixa eu passar o carro pro caminhão, né? Deixa eu passar o carro pro caminhão aqui. Olha aí, meu gente. Queria ir dizendo. O pano que eu comprei pra fazer o arrastão, ó. Deu pra botar já essa tira aqui, ó. Que é a tela aqui, ó. Já foi botada aí. Minha negra botemos nesse tanto, né? Não foi, negra? Pronto. Aí botemos aqui. Aqui nessa altura a galinha já não pula pra dentro. É. Galinha só passa por debaixo. Aí já fizemos até lá em cima ali. Essa área aqui da roça já tá toda... No arame, né? É, no arame. Já passei a tela. Aí essa daqui é o mesmo tanto desse também. Aí vamos seguir pra frente agora. Todo dia tá amanhecendo assim de voado. Logo, logo a chuva vem. Se Deus quiser. Aí por aqui é o limite da roça. Já tem uma telazinha que eu tinha botado aqui o ano passado. Será que a gente vai segurar? Oi. A gente vai ver se tiver buraco. A gente vai remendando, né? É. Vamos deixar pra botar essa daqui de onde ela terminá. Essa daqui já é boa. Ó a galinha aí, tudo surto e doida pra entrar. O negra, um abacate grande caiu aí, ó. Isso. Um abacate bom, ó. Caiu. Isso aqui amassou. Tá amaduro, né? É. O dele não amassou, né? Tá amadurecendo já. Olha, e vai botar alguma tela por aqui? Não, aquele não passa não. Não, aquele não passa não. Tô olhando aqui. Olha bom, aqui e aqui. Ó um acimo, um buracinho. Sim. Isso aí é bom remendar. Pra não precisar botar tela. Eita, tem tanta água, meu irmão. Olha só que chuva linda, hein? É da chorrada, hein? Outra. Tá amassou? Olha só que chuva linda, hein? Um. O dele não encantou o outro, né? Tá amassou? Tá amassou? Tá amassou? Tá amassou? Olha aqui as mãos, olha aqui as mãos! Olha aí meu irmão, as bênçãos de Deus se derramando. Agora é água, viu? Olha só a enxorrada. Olha a enxorrada que está ficando aqui, olha. Pelo jeito vai chover muito hoje, olha. E a chuva é grossa hoje. Ainda não tinha chovido essa chuva grossa, não foi essa semana? Plantamos ontem o milho, olha. Graças a Deus. Vamos mostrar lá o que nós fizemos, cercando a rocinha para as galinhas não atacarem. Já terminei também lá. Aí veio mais uma chuva dessa, só a bênção de Deus para as nossas roças. Para as lavouras, para encher a lagoa, para os pastos de gado, para as plantas. É uma bênção. Agora para as plantas, a gente fez para a chuva, né? É. Para o inverno não chegaram. Está pertinho já da chuva do inverno. Não é? É um pedaço para o meu tamanho que está já. Sim. Está com um ânico, eu cortei ele. Eu cortei por causa do enxorque. Encheu de enxorque, ele não estava nem botando mais. Ele estava matando ele. O enxorque. Caiu, aparei as galinhas tudo. Derrubei o enxorque. Aí ele agora renovou. Fiz o tipo de uma foda, né? Ele cortou o poder. Está lindo, né? Agora está limpinho, olha. Parou, né? Já vai botar a azeitona. Tem que se cortar, né? Foi. Foi preciso. Brotou, brotou bonito, viu? Foi. Depois eu vou cobrar essas galinhas de baixo. É. Né? Para entrar mais vento mesmo assim. É bom. É melhor. Não vai dar na roça, né? É, deixa passar essa. A chuva está assim de pancada, né? É. Forte, mas de pancada. Vem uma nuvem, aí chove. Depois vem outra. Já deu umas três chuvadas dessas já hoje. Foi. Essa foi a mais forte. É. Mas já está se projetando para dar mais outra chuvada. Essa é do pé de manga. Depois da chuva que florou, não sei. Já atrasou esse ano. A flor da manguita. Foi. Ela sempre botava para o melhor. Mas ela botou umas manguinhas ali, olha. Tem um cacho de manga. É. E ela ainda vai vingar. Um pouquinho. É. Olha aqui. Agora aquela é uma manga forte. Mesmo no inverno era boa. Espera aí. Ela rava muito no inverno, né? É. E ela... A casca dela é bem resistente à chuva. Olha aí. Esse pão de prato não está bonito, tá? Está bem roxinho, né? Tem as plantas. É. Olha aí. Vamos lá. Bora lá, ó. Na roça, tá? Já está esquiando. Não dá para narizinho. Ah, né? Tem que poder o pé de rosa, ó. Tá de botão que vem aí, ó. A boca rosa. Pois é, linda. Umas podadas nele, né? Agora ele vai se renovar e cuidar as chuvas, né? Uhum. Então estamos tudo mais um neles. É, pensa que foi boa essa chuva para a roça de milho. E para as batatas ali, ó. Para tudo, né? Para tudo. Aí não terminou lá na frente, não foi? Que eu vim para casa e cuidar do almoço, não foi? Foi. Ó, já está se formando as nuvens embaixo ali, ó. É. Escurecendo embaixo. Logo, logo ela vem aqui e dá outra chuvada boa dessa. É, sim. E aí que o pé de planta virou depois da chuva, né? Eita. Já foi forte, não foi? Está vendo? Rostinho, né? Olha, gente. Saiu as galinhas todas vêm para cá, ó. Não foi? Olha lá, amiga. Vamos mostrar para o pessoal, ó. Esse bicho que eu fiz hoje. Mas meu amor... Meu amor me ajudou e nós fizemos. E agora ficou liso, ó. Ficou. Ficou. A estrada, né? Ficou liso. Cuidado que você está caçando, velho. Olha as galinhas, ó. Duas bolhas para passar. Mas não conseguem, né? Não conseguem. É, funciona. É, funciona. Eita. Não, está vendo? Está liso, ó? Está caindo na juíla, mas só cai no esquenta, né? Não, amor. Ela está na juíla, é de junho, de maio. De maio para junho. Olha, a cerquinha aqui, ó. Eu fiz. Baixinha, mas protege da galinha. Ela não pula. Galinha só passa aqui. Meu milhão, não vai nascer. Meu milhão aqui, ó. Tive uma olhada e plantada já aqui. É. É. Ela só passa de um ponto para outro. Se ela tiver papo, essa coisa, procurando linha. Ó, levanta aqui, essa aqui. É que não existe esse botão. E essa é outra de camo. Qual? Aqui. 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 Chama o pé de safrão. É o Rupu, né? Aqui, né? Aqui. Aqui. Olha o meu dedo da bonita. Lá na frente para ir, ó. Está aqui, ó. Não choveu, não viu. Baixou. Rupu. Aqui. Vai ter uma consertadisinha. Espinger mesmo. Vai caí em cima da cama, essa questão. É. O meu temizado por dentro, né? É. Olha, espinger, né? Chore. Foi assim, arrudei todinha, cerquei de lá, de pé de pitomba ali, aí essa parte aqui todinha, fiquei os arames, deixei tudo do jeito e descia ali também, dividindo entre eu e meu primo já dei ali, descia também um pedaço ali porque as galinhas sempre vêm desse lado, é solta aqui, eles não prendem, aí elas aqui não conseguem passar para cá, é para elas irem lá perto de casa e entrar assim que fica mais difícil, aí graças a Deus eu acredito que aqui está o ouro, todo cercadinho de tela, todo protegido, arame também que eu botei, aqui é só esperar agora eles brotarem, depois que brotarem aqui nascer, aí a gente passa a inchada, limpa e depois é só colher no São João, comer milho verde, assado na fogueira, pomonha, canjica, tudo que tem de bom do milho verde, na época certa, na época de São João. e as batatas também vai estar tudo boa nesse tempo, lá no meio de junho já está boa de arrancar. aí eu já planto outra coisa aqui, feijão de corda, uma coisa assim né, nessas batatas quando eu tirar elas. a gente vai postar uma maravilha aqui, agora é só esperar crescer, vai dar um dia né meu, nós temos um milhozinho, um milhozinho. um milhozinho. ameaçado, um ameaçado, fazer pomonha, fazer condica, fazer tudo né? tudo. graças a Deus a chuva chegou pra molhar, eu já molhei hoje com as pessoas da água do meu poço estesiando, mas a água boa é essa que vem do céu, vem lá de cima das nuvens né, que Deus manda, essa que é a água boa, água doce, água da chuva, e vem pra todo mundo. e a água mais melhor. e a água tudo, tudo de uma vez. por igual. pois é menino, esse é mais um vídeo que eu estou apresentando aqui, eu e minha esposa sempre me ajudando aqui, nos nossos rapazeiros aqui, da roça, de tudo. nas filmagens. nas filmagens. por aí vai. aí esse vídeo está variado, tem muita coisa que eu mostrei nesse vídeo. né? peguei um mapa do Tucundaré bonito ontem à noite, ainda mostrei, gravemos também. aí está assim, muitas coisas nesse vídeo. está recheado, um vídeo recheado. e até o próximo vídeo, se Deus quiser, um abraço bem carinhoso para todos vocês que acompanham o nosso canal. tchau gente. tchau minha gente, fiquem todos com Deus. um abraço a todos. tchau.